Eu sempre dizia que era o meu exemplo de um casamento feliz. Sempre vi os dois de mãozinha dada, abraçadinhos. Mais de 500 pessoas lotaram a paróquia Nossa Senhora do Lago. No altar, uma foto do casal que, segundo amigos e familiares, não se desgrudavam. Ao lado, as cinzas. Eles foram cremados na terça-feira, cinco dias após o atropelamento. Onde a gente os via eram muito afetuosos, muito carinhosos um com o outro. Folhetos com orações e fotos do casal foram distribuídos. A família não quis gravar entrevista. Estão todos tão abalados que ainda nem decidiram o que vão fazer com as cinzas. O acidente foi na quinta-feira passada. Os idosos estavam caminhando na via principal do Lago Norte, na altura da QI 10, quando foram atingidos por um carro. A possibilidade da motorista ter passado mal vai ser investigada em perícia, que deve sair em até 30 dias. O estado de saúde da motorista Ana Pupi, que atropelou os idosos, é gravíssimo com isquemia cerebral. Segundo os familiares, os medicamentos que a mantinham sedada já foram retirados para ver se há alguma reação. Caso não tenha melhor, em 48 horas, vão começar os procedimentos para confirmação de morte cerebral. Ah, muito triste. Muito triste. Mas são os dez íngulos de Deus. Mas são os dois.